E aí galera, beleza? Matheus falando para mais um vídeo do canal Deus Clipados e hoje o vlog número 33, vamos pedalar lá pelas bandas do meu rincão, né? Lá, nego, véio, solta, solta, gaúcha, aí vai, bailão, bailão, tá, chega, chega. Vamos lá então, gurizada, essa localidade, vocês conhecem de carrabo, né, o tal do rincão seco, já apareceu inúmeras vezes aqui no canal, né? Pegando essa rota de sempre, né, subi do rincão aqui, faz o coração soltar pela boca, né? Podem ver que eu não arrumei muito certo a GoPro fazia um tempinho, já que eu não gravava com ela no meu peito, né? E até criei um, não sei o que deu, mas eu consegui botar os batimentos. Estão escutando esse tuc, 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 é meu coração aí, não é nada de efeito da câmera, mesmo que ficou esse som aí. Não sei se foi do jeito que eu arrumei, mas sei lá então. Vamos lá então, pegando pra comunidade de São Lucas. Virando agora a direita, a estradinha tava meio ruim, né? Não tava tão boa, mas daqui a pouco já melhorava. E aí eu já tava começando a estranhar, né? Tava dando um barulhão ali no meu quadro, não era isso que tava pegando a câmera. Mas o barulho, eu acho que eu não dava pra escutar na câmera. Mas mesmo assim, tava dando um barulho e eu tava escutando. Poder ver aí, a estradinha tava bem boa. Eu acho que, se não me engano, tava pegando um vento a favor aí. Devia estar o quê? Uns 30, 32 km por hora. Mas claro, né? Nunca fica bom. Sempre tem aquelas pedrinhas pra atrapalhar. E aí já chegamos na comunidade, na linha de São Lucas. Deu uns 2 km, nem tanto. 5, por aí. Até do Rincão Seco para São Lucas. E a estradinha continuava só coisa boa aí. Lembrando dos tempos de Cruz Alto e Tupancidetã, né? Que a estradinha era só boa, não tinha nada de subida. Capaz que não, né? Vamos lá, descer agora. Decidir a bagó. Ficar uns 10 minutos. Nem pra tanto, né? E agora já ia pegar a esquerda. Pra pegar pra linha São João. Se eu não me engano, é o nome da comunidade. Lá é Colônia São João. Não é a linha. Colônia São João. Nunca tinha pedado pra esses lados, né? Mas já tinha botado ali no GPS. Aí já ia pegar uma pequena subidinha. Que é essa aí, né? Daí já ia pra decidona. E tá louco. Acho que era uns 2 quilômetros de descida. Pode ver que eu não cortei essa parte. Só pra mostrar a minha super técnica de descida, né? Que é ficar abaixado e ficar pulando os buracos. Enquanto se treme tudo, não parece, né? Mas tava tremendo aí. Já sabia que no trajeto ia ter uma subidinha agora, né? Ia começar agora. Eu não consegui filmar muito, né? Porque eu tava economizando a bateria. Mas ia subindo, acho que uns 4%. Era grande a subida. Só que não era tão inclinada. Agora já perto da estrada que leva pra Fortaleza dos Valos, né? Já teve um vídeo de nós indo pra Fortaleza dos Valos. Mas não por esse trajeto. Se eu pegasse aí esquerda, ia sair lá em Fortaleza. Vai tá no card aí agora aparecendo o vídeo que eu fui pra Fortaleza. Recomendo vocês assistirem, galera. E agora sim, pegamos reto. Em direção pra uns fundão aí das colônias. Pode ver que a estradinha é sempre boa. Coisa maravilhosa de andar. Se fosse assim, em todos os interiores aqui de Ibirubá, ia ser a coisa mais boa. Olha o garminho de pano pra nós. E olha aí como é que tava a estradinha. Coisa mais boa, né? Parece um milagre eu falar nos vídeos enquanto tô pedalando. É que geralmente eu não sou muito de falar quando tô pedalando, né? Mas às vezes eu faço uns comentários enquanto eu tô meio sozinho, né? No meio do interior. Porque se for na cidade, vão achar que eu sou louco, né? Aí fica meio complicado. Tem uma recepção meio estranha. Mas aí dá pra comentar. E sempre que eu tô pedalando, tô ali de olho no garminho, né? Pra ver se eu não pego a direção errada. E agora tá vendo que ia ter um descidão bagual, mas... 20 quilômetros, acho que descida. Segundo o tiro lá. Só se ligar. Essa parte eu não cortei. É só pra vocês verem o tamanho da descida. Vamos lá, então. Vamos lá, então. E realmente, desci que... Menha, nossa. Mas como eu diz o ditado, tudo que desce, sobe. Sobe, desce. Tava vindo subida por aí. Segundo o meu tal de garmin. O belo garmin, né? Sempre me ajudando as pedaladas aí. E aí só foi virar e olha só. Tá louco. Agora subidão. Lá vem. Esse é bagual, piazada. Não sei se dá pra ver nos portos do garmin ali. Mas isso aí sobe. E sobe, piazada. Não para mais. Acho que é uns 3 quilômetros que eu tô subido. Então se prepare. Agora eu vou deixar sem minha voz aqui. Só se liga o meu batimento. Tava uns 190 no mínimo. Eu só podo. 10. Tem que ir na ação. Porcentar. 13 agora. Aba igual. Esse aqui só começando. O maior medo do ciclista não é nem furar um pneu. É que apareça um cachorro bem no final da subida. Quando tu tá cansado, né? Coisa melhor disso aí não tem. Tem uns ladrinhos ali. Mas eu acho que é no lado de picar, né? Vamos parar. Valeu. 135 quilômetros. Deu pra cansar. Vamos achar uma torneia aí. Fazer um lanche. Vamos pegar dentro do ciclista vende. Deixa eu ver. E agora até agora deu... Total 38. Naquela parte que nós paramos deu 27. Tá bom o pedal até. Agora nós vamos pegar pra lá. Vamos pegar a direção agora e de volta ao rio. Não sei. Vamos pegar uma torneirinha aí. Tem meu suporte de água aí, ó. Ele quebrou essa partezinha aqui. Não sei se foi da garrafinha, que ela é muito grande. Sei lá, mas... Não foi errado agora. Tem que seguir assim, né? Porque a garrafinha fica... Fica assim, meio solta, né? Você quebra isso aqui também. Se quebrar, eu tô ferrado. Então é isso, né? Vamos... Esse aqui quebrou aqui o barzinho. 38. 38. 83. 4 e 22 a tarde. Vamos lá, então. Tá um calor do dia. Vamos pedalar, galera. Você vai dar uns 50. Vou dar um videozinho show pra vocês. Bora lá, então. Depois da famosa paradinha, né? Pra tomar uma água, se refrescar. Vamos voltar. Aí tem uma parte que eu errei. Trajeto, eu não tava filmando. Mas se eu fosse reto, ia dar no mesmo. Então se eu virasse e fosse pelo trajeto que tava marcado, eu não ia mudar nada. Só fiz uns 200 metros a mais. Mas vamos lá, então. Agora nós tava voltando em direção ao rincão seco de novo, né? Porque eu tinha feito o trajeto. E vamos seguir, né? Porque se eu fosse reto, eu já ia dar em fortaleza dos valos. Então peguei aí a esquerda e vamos dar ali, né? Como diz as gurizada, vamos dar ali. Dale, dole, dole. Tava olhando no GPS. Mais uma descidona daquelas gigante. Parecia um downhilde tão grande que era. Novamente, não cortei pra vocês. Acompanha essa bela descida aí. Vamos lá, então. Só pela trepidação, dá pra ver que era cheio de pedra. Ó, deu um saltinho até no final. O cara é louco, velho. Vamos lá, então. Como eu disse anteriormente, tudo que sobe, desce, desce, sobe. Vamos subir. Agora tinha uma coisa me esperando aí, ó. Cachorro é tudo mansinho hoje em dia. Não vem nada ali atrás. Só os caramelo e os pincher aqui na floresta de Ibirubá, né? Quem anda por aí sabe que os bichos são bravinhos. Então vamos lá, galera. Infelizmente, vamos terminar o vídeo, né? A bateria estava acabando já, mas a força do pedal não estava. Eu fiz cerca de 66 quilômetros esse dia. Fiz um tragédio que eu nunca tinha feito. Só li a altimetria e pensei, ó, vamos lá. Deu cerca de 900 metros de altimetria. Deu um pedalzinho já bom. Queria convidar vocês aí que estão olhando agora, já no final do vídeo, pro quinto pedal do Mata na cidade de Ilhópolis, no dia 18 de outubro de 2020. Vai ser uma prova aí que está meio longe de acontecer, mas já quero que vocês marquem no calendário. Meu amigo Caetano mandou avisar pra vocês aí e já estou repassando o convite. Então, galera, esse foi o fim do vídeo. Se inscrevam, deixem seu comentário, um joinha. Vai na página do Facebook lá, curtir. Deixa um seguir no meu Instagram. Valeu, galera, e até mais. Falou!